Olá galerinha do canal, tudo na paz com vocês aí? Olá galera, vim trazer pra vocês aí mais uma novidade aí, mais uma criação aí que eu quero criar juntamente com vocês uma ideia que eu tive então eu quero fazer esse vídeo aqui criando esse vaso juntamente com vocês com um pneu de bisco mas antes de tudo eu vou pedir pra você que tá chegando agora que não é inscrito no nosso canal já se inscreva aí embaixo, já se torna um assinante, dê seu joinha e compartilha esse vídeo ó galerinha, o vaso que eu vou ensinar pra vocês aqui vai precisar de um pneu de bisco tá, é um pneu fácil e simples pra vocês fazerem esse vaso aqui que é um pneu de bisco e mais alguns materiais aí que nós vai tá mostrando no vídeo aí como que fazer esse vasinho, tá eu não vou mostrar o vasinho feito porque eu quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo pra vocês descobrirem como que vai ficar o vasinho com um pneu de bisco, tá galera primeiramente nós vamos pegar um pneu de bisco, uma faca, tá uma faca e uma lima, fiar bem a faca e vamos tirar a borda aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui como vocês vão cortar a borda aqui vocês vão fiar um toco aqui por dentro aqui ó, do pneu e vai cortar bem no pneu aqui de bisco aqui ó, ele tem já perto do próximo talão ele tem uma listra aqui ó, vocês tão vendo aí ó, tem uma listra bem aqui ó, tá vendo que passa, vocês vão cortar próximo dela que nós vamos aproveitar essa parte que nós vamos tirar aqui, por isso que nós temos que cortar ela que nós vamos precisar dela, vocês vão furar aqui ó mas lembrando que a faca tem que dar bem assiada então você não consegue cortar então vocês vão tirar essa parte aqui ó e essa lembrando galera, que ela tem uma criação que eu nunca fiz, tá tô criando juntamente com vocês aí, inventando juntamente com vocês aí, ideias novas que eu vou tendo por isso que eu peço sempre pra você que tá chegando agora aí, que não conhece nosso canal vai na descrição do vídeo aí, tá visite nosso canal aí, tem muito vídeo legal aí que nós já postamos aí tem muita coisa, criação nova aí também, tá aí ó, vocês vão tirar isso aqui, tá vão tirar esse talão aqui, bem retinho aqui, acompanhando a lista não tem como você errar, não tem como você cortar errado ou errar, tem a lista indicando como que eu vou cortar ali vocês vão cortando é, agora podemos tirar um pouquinho daqui e essa parte que nós tá tirando aqui, nós vamos aproveitar ele pra fixar a parte do fundo ó vamos tirar todo o dinheiro, pronto tem a ligeira galera, aí ó, já tiramos com a faca bem enfiadinha, tá vendo nós vamos utilizar isso aqui também agora nós vamos pegar o que ó, pode ver que já saiu a parte do talão nós vamos pegar o pneu aqui, ó, vamos virar ele virar ele o oposto vamos pisar nele aqui, ó ele não é muito difícil pra virar não ele já é mais fácil do que o de cá não tem muito segredo pra virar ele aí, viramos ele olha aí pra vocês verem galerinha tá vendo? como que já tá ficando o formato dele, ó aí viu? ele tá ficando tipo uma bacia né, ficando muito legal esse aqui vai ser um vasinho ideal pra rosa do deserto pra 11 horas pra outras plantinhas que crescem da pouca raiz até mesmo você fazer um canteirinho da verdura aí num espaço pouco da tua casa, tá? e dá também pra você pra você fazer cesto, por exemplo sempre você colocar em cima da tua mesa colocar fruta também, tá? eu vou ensinar nos próximos vídeos aí futuramente aí de como vocês fazerem uma cesta com isso aqui tá, nós cortamos aqui, né? aí essa parte que nós tiramos aqui, galerinha ela vai ser fixada aqui em cima aqui, ó tá vendo aqui? ela vai ser fixada aqui em cima que vai ser pra nós pôr o fundo depois agora vamos pra etapa do fundo como que nós vamos dar iniciativa aqui pra preparar a parte do fundo então mais uma vez quem tá chegando agora aí já se inscreva no canal aí deixa o joinha aí agora, galerinha vamos fazer a parte do fundo vocês vão precisar aqui daqueles ferrinhos de construção os mais fininhos, tá? aqui na minha região aqui é um médio não tem um tem um outro um pouco mais fino que esse aqui ainda vocês podem pegar o mais fininho tá, eu vou usar esse aqui porque eu não tenho um outro vocês vão cortar tudo pedacinho pequeno assim, ó como vocês vão saber o tamanho exato que vocês vão precisar vocês vão pegar essa argola que vocês tiram o fundo aqui, ó e vai medir aqui, ó tá vendo? medir então você tem que deixar passando da argola, tá? passando tanto assim da argola dessa quantia que eu fiz aqui mais ou menos aqui, ó deixa passando a ponta aqui vocês vão precisar de quatro ferrinhos desse aqui vocês vão cortar quatro ferrinhos desse aqui então vamos cortar quatro ferrinhos, tá? pra nós fazer a parte do fundo ó galerinha agora nós vamos entortar a ponta dos ferrinhos tudo assim, ó tudo nessa posição, tá? pra entortar vocês vão fazer como? vocês vão colocar ele aqui, ó nessa distância aqui entre a borda que vocês cortaram e aqui, ó aí vocês vão entortar depois que vocês mediam primeiro é fácil vocês vão entortar colocar, pegar o martelo, ó e vai colocar assim, ó e vai entortar, ó puxar ele aqui e entortar todas as pontas deles assim, ó tá vendo? vamos ver aqui eu medir aqui de novo aí, ó ficou exatamente certinho onde nós queríamos alguns deles pode ficar um pouquinho torto daí vocês pegam e colocam o martelo aqui assim, ó na posição aqui tentam endireitar ele retorcendo ele se vocês tiverem aquelas morsas por exemplo o alicate também se vocês tiverem aquela morsa é melhor pra vocês fazer desentortar ele nessa parte aqui porque às vezes ele fica o rumo do coisa ele fica ao contrário aí, agora ficou reto lembrando que essas duas pontas tem que ficar reto uma com a outra aqui tá? vocês vão precisar vocês vão entortar então as as quatro pernas que nós fizemos vocês vão entortar tudo assim, ó forma do ganchinho na ponta vocês vão pegar esse outro aqui já vão usar com medida também pra entortar então vocês vão entortar nas pontas pudim deles aqui, ó entortamos a outra aí vocês colocam ali certinho em cima aqui, ó média ali coloca o martelo na ponta entorta entendeu? já entortamos dois entorta eles aí vai entortando tudo em eles tudo a ponta assim pronto entortamos todos eles já, ó vai vir entortando todas as pontinhas agora nós vamos fazer o que? nós vamos pegar essa borda virar ela ao contrário tá vendo a parte dentro aqui é a parte que tava fazendo pneu vocês vão pegar essa parte de fora dela vai virar ao contrário vai pegar a furadeira com a com a broca de furar madeira e vamos furar bem aqui, ó entendeu? aí vocês vão pegar essa parte aqui do ferrinho, ó vai bater aqui, ó no buraco que vocês acabou de furar ali, ó aí vamos furar o outro lado aqui também é o mesmo jeito dividir o meio certinho é o mesmo processo galerinha daquele grandão tá? é o mesmo processo do grandão aí vamos pegar o outro lado aqui no meio de novo bater aqui logo pronto pronto galerinha colocamos ferrinho olha pra vocês ver é o mesmo processo que vocês fez naquele grandão que eu já mostrei como se faz no grandão aí eu já vou deixar o link na descrição aí do grande é o mesmo processo que vocês fazem lá vocês fazem nesse pequeno tá vendo o que vocês fazem agora vocês pegam o vasinho tá? e colocam aqui ó bem aqui em cima tá? olha pra vocês coloca aqui em cima aqui e vamos parafusar que nem fizemos no outro agora galerinha vocês vão pegar esse parafuso aqui ó é 40, 30 e vamos parafusar tá? vocês vão bater quatro parafusos só pra segurar ela a borda aqui e vai parafusar vocês podem parafusar tanto daqui pra lá todos eles ou como de lá pra cá mas esse nós vamos fazer diferente nós vamos colocar os quatro pra segurar a borda vamos virar ao contrário e bater de dentro pra fora pra nós cortar a ponta pra fora pra ficar mais facilitar melhor pra nós então parafusar o parafuso vem em cima da borda aqui ó entendeu? você vai virar aqui ó e vai parafusar o outro ali vamos parafusar só quatro só pra firmar pra nós virar o contrário pra nós bater os parafusos de lá pra cá aí tá vendo? vamos fazer assim todos os mãozinhos dos ferrinhos aqui se não bater esse parafuso agora nós vira ao contrário e bate esses parafusinhos pra fora ó de cima da borda aqui pra fora que daí eles pegam o ferro lá fica melhor pra nós cortar as pontas aí vocês podem não precisar ter de onde colocar o parafuso para colocar uns par ou se você preferir embarrar com arame também pronto galerinha parafusamos parafusamos a borda por dentro pode ver os parafusos tudo por dentro esse aqui nós parafusamos de dentro pra fora agora olha pra vocês verem como ficou aqui em cima agora nós vamos pegar o policorte e vamos cortar essas pontas que ficou aqui vamos cortar todas essas pontas aqui pra depois fazer a parte que eu fiz aqui tudo por dentro tudo por dentro Lembrando, galera, que essa parte aqui, que eu fiz aqui, eu fiz esse processo aqui porque agora nós vamos fazer o fundo dele com cimento, tá? Mas você pode fazer com madeira também, tá? Você pode pegar e cortar a madeira redonda com a tico-tico, colocar aqui em cima e parafusar ali os parafusos em cima da madeira. Mas só que a madeira vocês sabem que dura muito pouco tempo, né? É uma coisa que dura pouco. Então nós estamos querendo fazer uma coisa aqui bem resistente para durar toda a vida aí. Então a madeira ideal é essa. Agora se você quiser fazer uma coisinha improvisada aí, vocês podem usar a madeira. Só que eu aconselho vocês a fazerem desse jeito pelo seguinte. Vocês vão gastar um pouquinho mais, mas vai ficar uma coisa bem feita. E vai gastar pouca coisa de diferença da madeira. Porque a madeira hoje em dia também não está saindo barato, né? Aí vocês vão ter que cortar a madeira redonda e comprar a tábua. Vocês vão desperdiçar a madeira aqui. Vocês vão precisar de uma tábua de 30, vocês vão cortar a redonda e vai sair um pedaço dela fora. Vai desperdiçar. E o cimento, você aproveita 100% do cimento, né? Então eu aconselho vocês a fazerem dessa maneira que vai ficar uma coisa garantida. Olha para vocês verem, tá vendo? Agora nós vamos para a parte de fazer o fundo dele. Olha, galerinha. Agora vamos colocar na lona aqui para fazer o fundo de cimento, tá? Antes disso, eu vou lembrar para vocês outra ideia bacana para vocês fazerem isso aqui. Vocês podem fazer com aqueles arames de alumínio. Aqueles arames que vocês usam para fazer varal, marracacharia. Vocês podem usar para fazer um lugar disso aqui, trançadinho assim também, tá? Ele também serve, porque ele é mais fininho e melhor ainda. Quanto mais fino esse ferro aqui for, melhor, porque daí vai ficar mais uma estabilidade maior para o fundo de cimento, tá? Vocês podem usar um ferrinho mais fino, que é só para fazer a ferragem no fundo, tá? Você pode usar arame, aqueles ferrinhos mais finos que isso aqui. Então vocês vão colocar o vaso em cima da lona aqui, ó. Nós já fizemos aqui um pouquinho de massa, de cimento bem forte, para nós fazer só o fundo desse aqui para vocês verem, que nem a primeira criação que nós estamos criando. Depois de pronto, aí nós vamos mostrar para vocês. Aí nós vamos colocar essa massa aqui em cima. O mesmo processo daquele grandão, ó. Então vamos colocar tudo em cima do ferro. Pronto, galera, já colocamos o fundo. Agora vamos colocar os caninhos para nós deixar os buracos, tá? Vamos colocar os buracos exatos aqui, né? Para deixar os buracos exatos para vazar a água. Então vamos colocar aqui uns par de caninhos aqui. Já colocamos o caninho. Agora nós vamos deixar secar bem, tá? Aí depois eu vou tirar os caninhos e vou mostrar para vocês como ficou o nosso vaso aí, tá, galerinha? Então se você está gostando, já deixa o seu joinha aí. Quem está chegando, já se inscreve no canal aí. Para dar aquela força bacana para nós aí. Até daqui a pouco, galera. Olha aí, galerinha, como ficou o nosso fundo do vaso, tá? Depois de pronto aí, do vasinho de pneu e de moto. Aí agora a pintura aí vocês podem pintar de acordo com o gosto de vocês. Ó, esse aqui é um que não está com fundo, ó. Ele está sem um fundo ainda. Para a rosa do deserto, 11 horas. Esses vasinhos aqui são perfeitos. Deixa eu virar ele para vocês verem. Olha como ficou. Tem bastante espaço nele, ele é bem largo. Para a rosa do deserto aí. Ele é um vaso excelente. Para a rosa do deserto, ele é excelente, ó. Aí o detalhe do pneu, galera, aqui, ó. Ele varia de acordo com o pneu. Pode ver que esse aqui, ó, ele já ficou o detalhe mais arredondado. Ele já ficou o vasinho mais arredondado. Esse aqui já ficou mais funilado. Esse detalhe do pneu, ó, do vaso, varia de acordo com o pneu. Olha esse aqui, ó. Esse aqui vai dar um vasinho já arredondadinho, ó. Tipo um vasinho bacia, bem arredondado, bem bonitinho. Tá? Que é esse pneu que tem menos cravo, ó. Mais liso e mais mole de moto. Ele fica arredondinho daquele jeito ali. Aí esses outros mais durinhos, eles ficam assim, ó. Os pneus mais duros, que tem cravo aqui ainda. Que tem esses cravinhos. Ele fica nesse formato, tá? Eu vou medir a fundura deles pra vocês verem, ó. Como que eles são ideais pra rosa do deserto aí, tá? Olha pra vocês verem, ó. Ele tem... Com o fundo, ele ficou com 11 e pouquinho de... De... 11,5 mais ou menos de fundura. Entendeu? Vocês vão poder encher uns 10 centímetros de substrato nele aí pra rosa do deserto ali. Ele ficou um tamanho ótimo mesmo pra rosa do deserto, tá? Muito bom. Não só pra rosa do deserto, pra 11 horas também. Olha os buracos, ó. Ficou com uma vazão boa também dos buraquinhos, ó. Né? Não tem perigo de imposto à água. Você pode tá fazendo muito mais... Mais buraquinho neles aí. Então, esse aí foi a nossa... Mais uma ideia pra vocês aí. Conforme eu vou tendo ideias aqui, eu vou fazendo vídeo e postando aí pra vocês. Tá? Mas eu vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo, se você gostou. Se foi boa ideia. Tá? E... E agradeço aí a todos os meus inscritos aí. Então, é isso aí, galerinha. Meu, muito obrigado a todos aí. Por ter me acompanhado nesse vídeo aí. É... Logo, logo vai vir mais ideias novas aí. Conforme eu vou criando, eu vou postando pra vocês aí. Então, quem não for inscrito, estiver chegando agora, já se inscreva no nosso canal aí. Meu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, né? Meu, muito obrigadão a todos aí. Valeu, galera. Vamos lá.